Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Se você é um afiliado do Plano Grátis, você tem um limite semanal de R$ 20,00. Se você é um afiliado bronze, vai ser de R$ 250,00. Se você é um afiliado prata, R$ 500,00. Se você é um afiliado ouro, vai ser de R$ 5.000,00. Lembrando que o Plano Grátis é completamente gratuito. E aí, beleza? Esse é o quadro que está de sacanagem, né? Um quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no YouTube. São vídeos todos os dias, diversos quadros, quase toda hora aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Tiago Lacerda afirma que em 20 anos na TV, nunca ficou rico. Tá de sacanagem, né? Então, roda a vinheta aí. Música Segundo ao site Extra, há 20 anos de TV, Tiago Lacerda afirma, não sou rico. Se eu parar agora, acaba com tudo. Preciso trabalhar. Parece que foi ontem, mas Tiago Lacerda, o Ciro de A Lei do Amor, está comemorando 20 anos de carreira na TV, pouco depois de dar adeus à vida de atleta. O ex-nadador se viu novamente dentro da água, mas de um jeito diferente. O link dessa notícia completa vai ficar na descrição. E aí E aí E aí Obrigado.